Olá, estou de volta hoje com um vídeo falando sobre a canela de velho. Eu fiz um vídeo onde eu ensino a fazer o chá e falei algumas coisas sobre ela. Mas eu estou percebendo que tem muita gente com dúvida, porque não conhece as suas folhas. Quando encontra na sua região, tem mandado fotos para mim no WhatsApp perguntando se é canela de velho. Então hoje eu fiz assim, eu fui no sítio, filmei, vou mostrar agora a você aqui no vídeo, pede canela de velho. A canela de velho, ela acaba com qualquer tipo de dor, qualquer tipo de dor. Acaba com má circulação, acaba com dores nos ossos, com dores nos músculos, nos nervos, na cabeça, com cólicas intestinais, problemas estomacais, reumatismo. Ela acaba com tendinite, artrite, artrose, bursites, dores na coluna, hernia de disco. É um tratamento para quem tem diabetes, ela é um analgésico natural, é excelente para a saúde. Ela acaba com ferida nas pernas, você que tem erisipela ou que tem qualquer outra doença na perna, é só você tomar o chá e fazer o banho. Você pode banhar. O mesmo chá que você faz, você coloca em cima. Para fazer o chá, você pode colocar os galhinhos. É excelente para banhar as pernas e para tomar, é excelente. Eu costumo fazer assim, com os galhos, as pontinhas, prefiro assim essas pontas. Coloque um litro de água e faço. Tanto para banhar, se tiver com as pernas doloridas, má circulação nas pernas, se o joelho estiver inchado, é um excelente tratamento natural. Ela recupera a cartilagem que está desgastada. É ótima para quem tem hepatite, qualquer tipo de doença no fígado, no pâncreas. Ela faz o pâncreas produzir insulina, por isso trata da diabetes. Então é um excelente tratamento natural. Você não precisa ter medo de tomar, porque ela não tem nenhuma contraindicação até o momento. Já fizeram várias pesquisas e ela é excelente tratamento. Você pode tomar 30 dias. Se a sua enfermidade está começando, com 30 dias, 3 vezes ao dia, você não vai ter mais. Se você tiver já com a cartilagem desgastada, você pode tomar um ano. Conheço pessoas que estão tomando há um ano, que não andavam mais, que já estão andando. Porque está criando cartilagem onde estava desgastada. Isso é real. Então nós já estamos tendo aí comentários de pessoas que estão melhorando com dores, que não estavam nem podendo pisar no chão. E uma coisa que eu achei interessante, você olhar aqui, está vendo? Folhas enormes. Está vendo? Por trás ela é branquinha. Este mesmo pé que eu tirei essa folha, isso aqui está bem embaixo. Você vai ver no vídeo que eu vou estar colocando a seguir para você. É este aqui, do mesmo pé. Isso aqui são as pontas. Até coloquei na jarra, porque eu faço assim, para conservar mais tempo. Está vendo? O mesmo pé. Todas essas folhas aqui é de um pé só de canela de velho. Olha a diferença. Por quê? Isso aqui é a ponta. Isso aqui são as flores. Vamos dar agora frutinha. Esse frutinho pode comer, é uma delícia. Essas florzinhas aqui, algumas tem até buraquinhos, tem mais buracos ainda. Deixa eu mostrar para você. Na sua região, quando você vê, está vendo? Cheio de buraquinhos. Por quê? Elas estão saindo essas flores para dar frutos, para dar vários frutinhos pequenininhos, pretinhos. Muito gostoso de comer. São docinhos. E o que que acontece? As formiguinhas pequenininhas vêm por causa do cheirinho das frutas. E também, como as folhas estão perto das frutas, as folhas que estão próximas das frutas, estão todas cheias de buraquinho. Porque as formiguinhas comem as florzinhas e comem também as folhinhas. Por quê? Lá não coloca o agrotóxico. Lá não tem produto químico. É natural. São plantas orgânicas. É um sítio onde tem plantação de canela de velho orgânico. Então, você está vendo o mesmo pé. Isso aqui é tudo de um pé só. Olha a diferença de folhas. Porque essa aqui está no broto lá embaixo. Essa está mais bonita. Mas essa aqui é melhor para a saúde do que essa aqui que está mais bonita. Por quê? Essa aqui são os brotinhos. Não sei se você já fez chá de goiaba quando faz, você pega os brotinhos, aponta. Por quê? Tem mais proteínas, tem mais vitaminas, tem mais nutrientes. Então, tem mais nutrientes as pontinhas, onde estão saindo os frutos. Elas são menores, estão com buraquinhos, mas são melhores do que essas aqui que estão saindo lá embaixo, que são mais bonitas. Essas aqui é o que eu mais gosto para fazer o chá. Então, está aí. Chá de canela de velho. Eu vou estar colocando o vídeo agora para você ver o pé. São três chás diferentes da canela de velho. Estarei fazendo o chá dela desidratada, seca e verde. Coloque um litro de água para ferver. Está fervendo. Agora é só colocar a erva, 30 gramas, 30 segundos. Apaga o fogo e deixe esfriar. Está frio o chá. Chá de canela de velho desidratado, três vezes ao dia. Quando você comprar secas assim, essas secas não são desidratadas. Quando você compra verdes assim, após 15 dias, elas estão assim. Elas começam a secar. Pode usar normalmente. São muito boas assim. Quando você for usar assim, é diferente da desidratada. Você coloca a erva primeiro. Aqui tem 30 gramas também. Não tem como você fazer aqui por folhas, porque elas quebram. Então, não tem como contar. Então, são 30 gramas. Um litro de água. E quando começar a ferver, deixe três minutos fervendo. Diferente da desidratada que você viu. A desidratada foi 30 segundos. A seca é três minutos fervendo. Ferveu três minutos, apaga o fogo e deixe esfriar. Está frio. Tome três vezes ao dia. Todos os dias. Esse é o chá da canela de velho das folhas secas. Irei fazer agora das folhas verdes, ok? O chá das folhas verdes, a diferença dele para os outros, é que ele tem que ficar dez minutos fervendo. Coloque assim, com galho e tudo. Aqui tem 30 gramas. Se você não tiver balança e quiser calcular, para você ter uma ideia. Está vendo? As folhas são pequenas. Desse aqui, 30 gramas. E quando for folha grande, é um desse aqui, dá 30 gramas. Ok? Coloque já junto com a água. É o que eu mais gosto, é o da verde. Ele é bem mais forte. Um litro de água e pode deixar ferver durante dez minutos. Ferveu dez minutos, apaga o fogo e deixe esfriar. Está frio o chá. Esse chá é o da canela de velho verde. Ele é o mais clarinho, porém é o mais forte e o mais gostoso. Bom, para quem não conhece, a canela de velho é conhecida cientificamente como miconia albicans. Você pode tomar desidratado, conforme eu ensinei no primeiro chá. Pode tomar das secas, que quando passam 10 a 15 dias elas ficam secas. Ou pode tomar verde. Ok? Não importa. Deixe que você tome três vezes ao dia. Vai depender do seu gosto. Ok? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.